Eu encontrei no quarto e tranquei a porta Só tu podes me tocar Pois tu és o Deus que vive no oculto Tu és o Deus que vive no secreto Tu és o Deus que vive quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Tu és o Deus Mas parece que o furacão me alcançou Eu não podia imaginar Perdi meu som A minha luz chora o meu coração Desta vez não consigo se tocar Não tenho forças pra clamar Confesso, já tentei Desta vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me tocar Pois tu és o Deus que vive no oculto Tu és o Deus que vive no secreto Tu és o Deus que vive quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que vive no oculto Tu és o Deus que vive no secreto Tu és o Deus que vive no oculto Tu és o Deus que vive no oculto Tu és o Deus que vive no oculto Quando o homem não me vê Amém. Amém. Tu és o Deus que me vê, quando o homem não me vê, eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus. Beijos e abraços. Tchau.